Bora fazer uma mini reforma no estoque da minha loja, amigas, porque essa parede branca tá muito sem graça. E pra essa mini reforma eu recebi a ajuda do meu rodapé que tem vários painéis ripados autocolantes lindíssimos. E o que eu escolhi é o painel ripado laminado de EVA autocolante na cor creme. E pra fazer a aplicação dele na parede é só você retirar esse plastiquinho atrás e colar na parede, amigas. Olha como a cola dele é muito forte. Então pode ficar tranquila que a cola dele é muito forte, é muito boa, então não vai cair da parede. Eu também tinha esse medo de cair, mas depois que eu vi essa cola eu fiquei super tranquila. E pra fazer a aplicação dele é muito fácil, então eu fui retirando o plastiquinho, fui colocando na parede e pressionando pra colar. Mais um finalzinho lá em cima, como era muito alto, tive que chamar meu marido, gente, porque eu tenho medo de subir escada. E depois a gente só foi continuando a aplicação do jeitinho que eu falei pra vocês. Tira um pouco do plástico, coloca na parede, pressiona, tira mais um pouco do plástico, vai colocando na parede e vai pressionando. Gente, vocês vão ver, é muito fácil, você consegue fazer sozinha em casa. E no site da minha rodapé vocês conseguem encontrar um kit que vai ajudar vocês na hora da instalação. Já deixa eu te avisar, amiga, usando o meu cupom RADA lá no site da meu rodapé você ganha 5% de desconto. E é válido pra todo o site. E agora um truquezinho pra cortar o EVA, amigas. Mole a ponta do estilete e corta, fica muito mais fácil. E fiquem agora com esse antes da parede do estoque da minha loja super sem graça e esse depois. Ficou uma parede super bonita, moderna, o acabamento ficou perfeito e foi feita sozinha em casa. E agora corre pro site do meu rodapé que tá aparecendo aí na tela pra vocês e não esquece de usar o meu cupom. Beijo!